Gente, o Natal chegou, é época de sair para as ruas e comprar presentes para os amigos e familiares. No comércio de Varginha, além de encontrar os melhores presentes, você ainda concorre a muitos prêmios. Olha só, comprando nas lojas associadas à CIVI, identificadas com o cartaz da campanha Natal Premiado, você ganha um cupom e estará concorrendo a 15 vales compra, ó, 15 vales compra de 500 reais. 4 vales compras de mil reais, um vale compras de 5 mil reais e um vale compras de 10 mil reais. São mais de 26 mil reais em vales compra. É bom demais ou não é? O regulamento da campanha e as lojas participantes estão no site da CIVI. Acesse aí www.acive.com.br e fique por dentro de todas as informações. É o Natal premiado no comércio de Varginha da CIVI.